Sou a senadora Lúcia Vânia, ouvidora-geral do Senado, e gostaria de falar sobre a Lei de Acesso à Informação. Essa lei está em vigor há um ano. A lei garante que você tenha acesso a documentos e informações públicas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, do seu município, do seu estado, do Distrito Federal e da União. O Senado dispõe, na sua página na internet, de todas as informações legislativas e administrativas produzidas desde 1946. É importante que você exerça o seu direito acessando as informações e tente fazê-lo de forma independente, consultando e acompanhando você mesmo o assunto do seu interesse. Acesse o portal da Transparência e solicite a informação desejada. Você não precisa justificar o pedido, mas é importante deixar o seu telefone e seu e-mail, porque às vezes o Senado precisa manter contato com você para tirar alguma dúvida sobre a sua solicitação. Ao registrar o seu pedido de informação, procure ser claro e objetivo. De acordo com a Lei de Acesso, as instituições públicas devem fornecer os dados solicitados em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Então, exerça o seu direito. Com a Lei de Acesso à Informação, você tem um instrumento para participar diretamente do controle da gestão pública. E não esqueça, a ouvidoria está à sua disposição para ouvir o que você tem a dizer e, junto com você, ajudar o Senado a se tornar uma instituição cada vez mais transparente e que atenda aos anseios da sociedade brasileira. Legendado por Quintena Coelho